Olá a todos do canal, um abençoado dia sob a proteção de Santa Eusébia, o santo do dia 16 de março. Nascida em uma família de muitos santos, Santa Eusébia representa o santo do dia 16 de março. Sua história foi muito influenciada por sua mãe, que vivia uma entrega total a Deus e por isso montou um convento no qual quis sua presença. Vamos conhecer a história e a oração? Santa Eusébia, santo do dia de hoje, ficou órfão de pai quando tinha oito anos de idade. Seu pai era santo Adalberto. Então sua mãe, Santa Ritetrudes, sentiu-se chamada para a vida entrega a nosso senhor. E foi quando montou o convento, onde queria que a filha ficasse com ela. A avó de Santa Eusébia, no entanto, também a chamou para a vida religiosa em Amarge, na França, e ela aceitou. Quando Santa Ritetrudes soube que Eusébia seria abadesa, após a morte de sua avó, ela fez de tudo para que a filha fosse bem formada antes, pois na época tinha apenas 12 anos. Então Santa Eusébia foi para junto de sua mãe, no convento, mas às vezes escapava para a comunidade de Amarge, França, pois percebia que ali era seu lugar. E Trudes, mãe de Eusébia, representando o santo do dia, repensou e foi se aconselhar com bispos e abades. Após isso, então, liberou sua filha para que ela voltasse e fosse abadesa, possivelmente a mais jovem da França. Quando tinha 23 anos de idade, Santa Eusébia teve um pressentimento e soube que não viveria muito tempo neste plano. Então ela reuniu suas filhas espirituais e a elas deu vários conselhos. Após isso, ela esperou a morte de maneira confiante e calma, o que aconteceu no ano de 680. Santa Eusébia, rogai por nós. Amém. Oração. A oração para o santo do dia de hoje é dedicada a Santa Eusébia, que mesmo em pouco tempo de vida, muito se dedicou a nosso Senhor. Repita com fé a oração para a santa e faça suas preces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, doador de todos os bens, te concedes tua sabedoria aos pequenos e humildes. Nós te imploramos para que glorifiqueis tua humilde serva, irmã Eusébia, e nos conceda por sua intercessão a graça que te pedimos. Diz-se a graça que se deseja obter neste momento com muita fé. Suplicamos-te ainda, ó Deus nosso Pai, que seguindo as pegadas desta heróica filha de Maria Auxiliadora, muitas outras almas a imitem, seja no mundo ou na vida consagrada, que ela tão amorosamente professou na trilha fecunda de São João Bosco e Maria Mazzarello. Amém. Amém. Amém.